Se essa disputa é você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí você vem dando asas pra mim Chances pra mim E não aceito que acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver O coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Iê, 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 iê Negada em goza Iê, 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 iê Em nome de Ale Estúdio